Estamos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou agora com o Doutro Martins, até anotei aqui porque é muita coisa que ele representa, presidente da Abrade São Paulo, VP da Abrade Nacional e diretor de comunicação do grupo RMA. Doutro, obrigado pelo seu tempo aqui, prazer estar conversando com você aqui dentro do Fórum E-Commerce Brasil. Obrigado Flávio, é um prazer, é meu estar aqui conversando um pouco nesse evento bacana pra caramba e com a Digitalks aqui, prestigiando o mercado digital, muito legal. Muito bom, obrigado. Eu tenho dois temas que eu anotei pra falar com você, um mais voltado ao seu mundo profissional dentro da empresa que você está representando e o outro mais voltado ao mundo da Abrade, do associativismo. Ok. Pô, eu queria falar um pouco do desafio que é, quando você entrou no grupo RMA, que a maioria das pessoas que conhece é um grupo de PR, né, é um grupo, uma empresa de PR tradicional, 16 anos, super conhecida, uma das maiores empresas de PR do mercado. Mas que não era digital, né, e agora você entrou com esse desafio de trazer também o mundo digital, tipo de um PR 2.0, negócio de data-driven PR, o que é esse data-driven PR? Explica um pouco pra gente. Então, isso é legal, né, porque a RMA é uma empresa já com 16 anos de mercado, ela é forte no que ela faz na comunicação corporativa, no PR, e ela viu que os movimentos de crescimento, de amadurecimento do mercado traziam o digital também para o PR, né, e eles precisavam se reinventar, acompanhar as modificações de mercado, né, a gente via as consultorias trazendo o digital pra dentro, também trazendo a comunicação, brigando com as agências, né, e eles entenderam que isso era importante fazer um movimento de digitalização da empresa, né, porque naturalmente o PR começou a fazer social, né, o social começou a fazer alguma mídia, a mídia precisava de criação, então quando eles viram, eles já estavam entrando em competências digitais. Então, por que não organizar isso, um departamento digital dentro da empresa, e atuar também no mercado de comunicação? Então, eu conheci o sócio, né, Augusto e o Márcio, a gente conversou bastante e eles me contrataram pra organizar esse departamento digital dentro da RMA. Isso aconteceu ao longo do ano passado, né, a gente montou uma equipe de inteligência, processos e tudo mais, e ele vem se integrando à área de negócios da empresa, ampliando o leque de serviços. Tá sendo muito bacana porque tu agrega valor, né, eles geram bem-vistos na área de PR e começam a prestar um serviço digital junto com o PR ou em campanhas digitais. Tá sendo um trabalho bem bacana, bem desafiador. Muito bom. E os clientes que já eram atendidos pela RMA antes desse mundo digital, né, que foi introduzido, como que aceitaram isso, assim, passaram, pô, também eu quero digitar o RMA ou não? Isso foi legal. Tem de todos os tipos, né, porque eles atendiam a comunicação corporativa. Em algumas empresas grandes, isso é bem separado do marketing, né, da comunicação. Então, a gente teve que vencer algumas barreiras e começar a mostrar a RMA como a empresa que tem mais serviços a oferecer. E como eles integram com o PR, acaba ficando interessante para o cliente, porque eu já conheço a realidade dele, o tipo de produto, como ele atua. Trazer a comunicação digital fica mais fácil para os clientes. Para outros mais formais, eu acabo tendo que abrir uma outra porta, né? Mas como eu tenho uma boa relação num departamento, isso facilita a entrada em outro. Mas tem suas dificuldades também, né? Muito bom. Eu falei que eu ia falar dois assuntos, mas eu vou deixar para o próximo vídeo a gente falar sobre o segundo assunto, que eu sei que vai prolongar muito mais. Vou deixar uma chamada aqui, que a gente vai falar sobre a lei de privacidade de dados, que está, enfim, nesse momento que a gente está gravando aqui a entrevista no Fórum E-Commerce Brasil. Hoje é dia 15 de agosto, foi estacionada ontem a lei pelo presidente Temer. Então, a partir de agora começam as discussões, vai ser um ano e meio de adaptação que as empresas precisam ter. E, enfim, essas discussões são grandes, então, por isso vou deixar um vídeo só para isso. Até a próxima chamada. Próximo vídeo, vamos acompanhar o Doutro Martins aqui no Fórum E-Commerce Brasil para falar do nosso segundo tema. Valeu!